Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey, vamos continuar a nossa série, continuando as missões da Odisseia, a ilha de, peraí que saiu, a ilha do Infortunio, Infortunio, é isso aí. A gente tá aqui pertinho da ilha, vamos lá, vocês podem ver que eu tô no nível 27, eu parei um pouco pra jogar, pra upar um pouco mais o nível, porque tava complicado as missões, e vamos dar continuidade aqui. É só clicar aqui pra marcar, tem uma águia ali pra sincronizar, acho que eu vou fazer isso. Caramba, não é perceber aí. Caramba, tem leão aqui. Eu tô ouvindo, mas... Ah, tá ali, ó. Não vou enfrentar agora não. Vou fazer missão. Tem umas cabrinhas aqui, ó. Eu ia matar, mas deixa quieto. Eu quero fazer só a missão. Seu alvo está próximo. Vamos chamar o Ícaros. É, ali está. Eu não vejo nenhum soldados aqui. Só piratas. Eles devem estar correndo toda a ilha. Espera aí, meu jogo tá... Não, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. O que que a porra do meu jogo tá em inglês? A dificuldade tá certa, pesadelo. Mas por que que a porra do idioma tá em inglês, cara? Nossa, do nada voltou com o idioma em inglês, velho. É, configuração de idioma alterada para finalizar a alteração. Putz, cara, não acredito. Eu não vejo nenhum soldado aqui. Só piratas. Eles devem governar toda essa ilha. Beleza, agora sim, ó. Pelo menos ele repetiu a fala. Assim não faz com que... Quem seja acompanhando perca alguma coisa, né? Tá, não tem nenhum pirata aqui por perto, né? Tem um ali, ó, mas... Bom, o que tem aqui é pirata, né? Os piratas não devem dar tanto dano, né? É possível. Deixa eu ver. Ah, meu objetivo é só entrar aqui? Entra aí de boa, já era. Já é. Já é, acabou a missão. Ganhamos. Já zeramos o jogo, não zeramos? Não é possível que não tenha acabado o jogo ainda. Tô brincando, gente. Deuses, tenham piedade! Você... Quer... Piedade? Quem vem de escravos em qualquer lugar da minha ilha será feito ele mesmo de escravo e levado até a Ática para alimentar o sistema com o qual tentou enriquecer. Tirem esse lixo da minha frente. Achei que piratas fossem escravistas. E você é? Meu nome é Alexios. Bom, Alexios, também temos fama de matadores. Então me diga por que não devo te matar agora mesmo. Me disseram que você comercializa informações. Entre outras coisas, sim. Estou procurando alguém. Se esgueirar na cidade é um jeito estranho de causar uma boa impressão. Eu precisava falar com você diretamente. Não achei que seus piratas me deixariam só chegar e dar um oi. Então fala. Estou atrás de uma mulher. Ela saiu de Esparta quando eu era criança. Preciso de mais detalhes, Alexios. Ela tem marcas de nascença no braço, formando a constelação de Áquila. Isso, sim, pode me levar a algum lugar. E quem exatamente é essa mulher? Ela é minha mágia. Eu não a vejo desde que era criança. Então a sua missão é achar a sua família. Mais ou menos isso. Então o seu caminho não é fácil. Aspasia é que me disse para vir te ver. Aspasia? E por que ela faria isso? Ela disse que talvez você tenha informações que ajudem na minha busca. Pode-se conseguir tudo pelo preço certo. E qual seria esse preço? Uma que você pode pagar, sem dúvida. Por que precisa de tantas dracmas? Tenho que vigiar uma cidade e proteger pessoas. Não tenho interesse em ir à guerra. Só de garantir que a guerra não chegue até nós. Eu não tenho tantas dracmas assim. Isso me surpreende, considerando sua profissão. Que garantia eu tenho de que você vai achá-la? Eu já conheço Mirini. Como sabe desse nome? E não é só o que eu sei. Conseguir tantas dracmas assim não é fácil. Você tem um navio e uma tripulação. Isso é suficiente para achar trabalho em Corezia. E é uma reserva de dracmas guardada no Forte no outro extremo da ilha. Você quer que eu roube da sua ilha? Os outros locais não gostam muito de nós, piratas. O líder deles acumulou uma fortuna. Se eles não tiverem dracmas, não poderão fazer nenhuma estupidez. Não se preocupe. Enquanto trabalhar para mim, você é um de nós. Piratas nunca ajudam sem pedir um barco de dinheiro. Para pagar o que ela quer, tem que achar um trabalho nesta ilha. Caralho, cara. Ela quer 15 mil, velho. Como é que eu faço? Porra, meu. Vou ter que trabalhar agora. Deve ser mais fácil andar pela ilha agora. E nem todos vão tentar me matar, só de me ver. Xenia e seu pessoal destruíram totalmente o lugar. Se queimarem tudo, como pretendem? Manter as pessoas em silêncio. É. Pode acreditar nesta porra? Pode acreditar nesta porra. Caralho. Digo, qual a dificuldade de pegar um navio mercante, ir à Terra e voltar? Ainda assim, Xenia podia ter usado, Miltus. As dracmas teriam sido úteis na sua luta contra... Podemos ajudar em algo? Sim, estavam falando sobre uma remessa. Não estávamos dizendo nada. Nada que diga respeito a você. Estavam, e que quero saber mais. É, não quero nem saber o que você quer. É melhor me contarem da remessa de Miltus. Não preciso te contar nada. Nem pense. Estamos sob a proteção de Xenia, como todo o resto. Vá logo. Dê-o fora daqui. O que porra é essa, velho? Tem um leão aqui, me enchendo o saco. Não tem, porra. Sério isso. Vem. Ah, mataram o leão. Beleza. Eu posso matar esses caras aí. Caramba. Preciso de trabalho, né? Não somos ladrões. Recrutamento. Vamos fazer isso aqui, vai. Eu marquei o ferreiro. Cara, era para marcar a missão, caralho. A explanação aqui. Você. Você parece inquieta. Quero roubar um grande tesouro para Xenia, para comemorar a vitória dela por céus. Mas as informações foram roubadas. E creio que você quer que alguém as roube de volta. Eu tentei, mas foram roubados pelo líder de Corecia, que a Xenia expulsou da cidade. Eles estão com uma nova trégua e pirata nenhum vai se meter nisso. Sorte é sua, que eu não sou pirata. Está dizendo que vai me ajudar? Não estou pedindo para você ajudar de graça. Acho que posso recuperar as informações. Poseidon, enfim, enviou alguma bênção para mim. Então, aonde eu vou? Até o outro lado da ilha. Você vai achar a tabuleta na casa do líder lá. Quando tiver ela em mãos, vá para o vilarejo próximo de Poiesa e entregue-a para o meu colega. Tudo bem. Vou pegar o que você quer. Xenia vai ficar contente. Aguardo seu retorno. Não somos ladrões. Vamos lá. Então, está aqui dentro, né? Então, está. Caramba, tinha um cara ali que eu nem vi. Tem alguém aí? O que você deve ser o que ela quer? Tem alguma coisa por lá. O pessoal está esperto, hein? Beleza. Eu sou mais. Tá boa, a missão está aqui para entregar. Olha só. Pula. De novo. Carado. O meu dinheiro. Antes de eu te entregar algo, quero as minhas dracmas. Mas é claro. Você é um homem do tipo que eu gosto, sabe? Obrigado. Essa é a tabuleta. Excelente. Agora podemos ir ao que realmente importa. Vejamos o que temos aqui. Hum, isso é interessante. O tesouro está escondido em ruínas minóicas. Ah, mas estão submersas. Sabe nadar? Eu sou pirata. Nadar não é a porra do problema. Eu... Não gosto de tubarões. É, pronto. Ah, você é uma covarde, não fracote. Não preciso nadar se tem alguém confiável para fazer isso por mim. Talvez alguma aventura me interesse. Posso prometer que vai ser bastante memorável. E que o tridente de Poseidon me arraste ao fundo do mar, se não for. Tudo bem. Acho que posso ajudar a pegar o tal tesouro. Sabia que você não poderia resistir. Poseidon, enfim, enviou alguma bênção para mim. Então, aonde eu vou? Aqui. Pega esta chave e vá para o extremo sul de céus. Você vai encontrar a entrada das ruínas lá. É grudento? Isso é sangue? Deuses não. Deve ser das romãs que comi mais cedo. Agora ande logo. O tempo urge. Eu vou pegar o que você quer. Caralho, me deu mil seiscentas e poucas drachmas. Cara, quantas drachmas eu tenho aqui? Velho, eu nem preciso ficar fazendo suas missões, cara. Eu tenho treze mil drachmas, só eu vender os itens que eu tenho, meu. Olha, eu tenho... Porra, eu tenho... Nossa, cara, dá para... Nossa, a gente está numa situação muito confortável aqui. Eu estou marcando o idiota aqui. Bancando o idiota. Desculpa, minha querida. Desculpa. Somos caçadores de tesouros. Vamos fazer essa missão que me interessou, cara. Eu quero ir lá pegar o tesouro. Vamos lá. Tem um navio ali do lado, velho. Tá. Eu estou com a impressão que essa mulher vai me trair, cara. Vai dar uma de filha da puta e vai querer me roubar. Ah, feio. Nossa, sobe. Sai. Caralho, bicho. Espera aí. Não, espera aí. Espera aí. Três? Ah, são três tubarões só? Não, espera aí. Caralho, cara. Tá. Deixa eu ver. É, tem a flechinha aqui, ó. Olha o dano que isso aqui dá, cara. Acertei. Boa. O papo do barão. Ah, de boa. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha. Caralho. 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 Vamos mudar a flecha. Usar a carregada. A especial, na verdade. Pronto. É mais rápido. Deixa eu ver se eu consigo pegar a pele dos tubarões aí que eu matei. Dá dezesseis, ó. Carne crua também. Não sei onde estão os outros. Foda-se. Vou pegar aqui o tesouro. Não tem tubarão aqui, né? Olha os dois aqui, olha. Nossa. Barbatana de tubarão. Caralho. Esse bicho aqui dá medo. Cadê? Nossa. Morrer afogado aqui, é capaz. Caramba. Era uma cidade aqui. Era uma casa aqui, mas... Acho que o mar tomou conta. Itens de missão. Artefato minóquilo. E mais aqui, ó. Opa. Cinto prateado. Caralho. Volto à superfície. Volta. Volta, filho. Voi. Boa. Cara, eu vou ter que dar a volta, né? Não, não vou de barco, não. Ah, não. O barco dela tá ali, ó. Nossa, filha da puta. Do nada tá de um lado. Do nada tá de um lado. Do nada tá de outro. Ela tá... Falando que essa mulher tá estranha, né? Vamos lá. O Alex falou alguma coisa. Não mostrou a legenda dele. Ele falou bem baixo. E aí? E aí? Engraçadinha. Agora, Pagni. Eu é que vou rir por último. Porque o meu negócio é sempre enganar mercenários. Não foi por isso que nadei com tubarões. E isso é problema seu, não o meu. Não, não vou entregar o tesouro pra ela. Tá zoando com a minha cara? Então tá. Não tem o tesouro. Não havia tesouro. Então por que você veio? Eu vim para falar que não tem nada lá embaixo. Alguém deve ter chegado lá primeiro. Então eu vou te matar e conferir os restos, só pra garantir. Tá bom. Mata aí. Mata aí, ó. Eita. Os caras estão todos envenenando, velho. Que isso? Calma. Calma, que aqui é meio estratégia. Calma. Estratégia é o caralho. Estratégia, estratégia é isso aqui, ó. Vou mostrar a estratégia. Vou mostrar a estratégia. Vou mostrar a estratégia. Estratégia. Cadê? Vou mostrar a estratégia. Vou mostrar a estratégia pra vocês. Nossa. Calma, gente. Deixa eu mostrar a estratégia. Aqui, ó. Estratégia pra vocês, né? Pô, filha das putas. Tem uma coisa aí. Tem muito, cara. Você vai morrer aqui. Tô queimando! Nocovo! Aposto que você me enveneu. Um pouco. Não, não! Alguém ajuda aqui, velho! Alguém ajuda aqui. Tá foda enfrentar aqui. Desista agora! Pronto. Caramba, eles ficam envenenando, velho. Isso é... Pronto. Pronto, matei ela. Calma aí, gente. Calma. Calma. Não há motivo pra brigar. Calma. Recupera a vida. Calma. Calma, calma! Calma aí, calma. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que eu faço com o Artefato agora? Ah, eu gostaria de saber para quem eu vou vender isso aqui, né? Quer saber? Eu vou no Ferreiro. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Encontre e obtenho o Baú da Nação. Missão de Apoio. Vamos fazer essa missão de apoio aqui, vai. Xenia, eu tenho as Drachmas. Vai, cadê minha Mather? Só faltava entregar 15 mil para ela e ela não... Tipo assim, fala, ah, aqui ó, a Mirine é essa daqui, aí chega lá e não é minha mãe, é uma outra Mirine. Só que faltava. O grande não espartano retorna. Aqui, pegue suas Drachmas. Nada é melhor do que uma bolsa pesada cheia de moedas. A informação de que preciso, quanto vai demorar? Eu já tenho ela. Mesmo? Sua Mirine agora navega sob o nome de Fênix. Ela era parte do meu pessoal no início. Nos separamos não faz muito tempo. O que foi? 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 O que foi que tem que fromok? O que foi... A CIDADE NO BRASIL Ela e a tripulação partiram ao sudeste em busca de um chamado maior. Ela foi da sua tripulação? Por um tempo. Por que ela foi embora? É interessada demais na política da guerra. Porque é uma pena para uma pirata tão boa. Não tenho notícias desde que ela partiu. Céus fica bem longe de Esparta. Como vocês se encontraram? No mar, há muito tempo. Nela viu uma vida melhor. Em mim, ela achou liberdade. Juntas, dominamos as ondas. Não acredito que ela foi uma pirata. Ela é aquele tipo de mulher que, uma vez que decide fazer alguma coisa, vai até terminar. Obrigado. Eu... Lar não é uma terra. São as pessoas à sua volta. Se você não encontrar o que procura, temos um lugar para você aqui. Eu acho que tem mais informação para a gente pegar, né? Eu acho que tem mais informação para a gente pegar, né? Terra sem lei? Terra sem lei? Melhore a lança. Eu acho que é. Não fala Ou fala e eu não tô sabendo Procurar aqui no mapa Mas enfim Vamos ver aqui Vamos fazer isso daqui Encontrar uma garota Investigue Porneon em Coríntia Para encontrar Antousa E esse Primeiro não prejudicar Fale com a Hipócrates Tá Ambos estão longe Mas vamos falar Encontrar uma garota Onde que é o objetivo Nossa Ah, não tá muito longe Se parar pra pensar Só dar um Fast Travel aqui Mas qual é o nível desse local? Nível 28 Não, beleza Dá pra fazer Vamos lá então Vamos fazer essa missão E a gente repara o vídeo Você é Antousa? Eu? Antousa? Posso ser quem você quiser Docinho Eu cobro menos do que a Zetaeré Mas sei como me comportar na cama Então o nome dela Não lhe é estranho Antousa? Ela está por aí Desde sempre Mas não a conheço Sei que a Zetaeré Trabalha unidas Em pé de igualdade Mas Antousa É especial Ela fala As outras ouvem Se as Zetaeré Não estão aqui Onde estão? O tipo delas É muito chique Distinto pra se sujar Aqui embaixo Com a gente Se quiser Dá pra achá-la Subindo a colina No Acrocorinto Perto do templo Satisfazendo os adoradores De Afrodite Você vai ficar lá em cima Ah cara Você tá de zoeira comigo Por favor Vambora A Zetaeré Onde elas estão? A Zetaeré não estão aqui Então vocês vão pagar Pelo trabalho que tivemos pra achá-la Viemos aqui em paz Afrodite Nos ajude O que eles pensam que são? Eu preciso de tê-los Não é uma ideia, colega Bora Essa é impossível Isso é fácil Não é uma ideia Não é uma ideia Você não sabe Não é uma ideia Você não sabe Não é uma ideia Você não sabe Isso é fácil Ou eu vou Quem eram eles? E por que estavam procurando pela Zetaeré? Eles pensam que esse templo é dedicado a eles, bárbaros. Os ladrões estão aqui e a Zetaeré não. A Zetaeré. Elas são bem mais espertas que nós. Elas perceberam que os visitantes eram todos roubados assim que chegavam. Não há como escapar dos homens do tratante em Corinto. Eu vou tomar cuidado. Ele quer dinheiro, Místius. Não só isso. Poder também. Só ele cheirar isso em você é o seu fim. Então o tratante é um criminoso de Coríntia? É o mestre do comércio clandestino. Ele comanda com uma mão aberta para o dinheiro e a outra agarrada em uma arma. Ele é um monstro sedento por dracmas e sangue. Então ele está caçando a Zetaeré por... dinheiro? Exato. Como a Zetaeré ganham tantas dracmas, ele quer tudo o que elas controlam. Os ladrões ganham mais roubando elas do que nós. Se sabe algo da Zetaeré, deve saber sobre Antosa. Estou procurando por ela. Dizem que ela está em toda parte, mas eu nunca vi. Mas a Zetaeré observam tudo. Já vi elas reunidas na Fonte Pirene, descendo a montanha. Elas se encontram com os clientes e depois vão para algum lugar secreto. Ótimo. Talvez ore para a Afrodite de casa na próxima. Beleza. Então também não estava aqui. Vamos falar com a Antosa que está pertinho e a gente já encerra o vídeo. Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Vão estar de olho em mim. Ah, então Alexios enfim nos achou. Me conhecem. E você conhece ela, Estean Toulson. Vimos você ajudando os fiéis no templo de Afrodite. Você mostrou estar do nosso lado. Ouviu isso, Icarus? Ela vê tão bem quanto você. Alguém também falou muito bem de você. Surpresa! Phoebe? Pô, sério? Mas Pássia me enviou. Trabalho pra ela agora, lembra? Mas por que aqui? Corinto não é segura. Tinha que dizer para Antosa que você viria. Pássia me ensinou a palavra. Emissária. Sou eu. E agora Alexios e eu nos conhecemos. Viu? Isso é fácil. E agora posso te ajudar. Acho que não vai ser problema. Quem sabe no que vou me meter? Sim! Apenas tenha todo o cuidado possível. Nós temos que entrar, Alexios. Não somos os únicos que estão olhando. Venha comigo. Vamos conversar. Posso ir junto? Desde que fique quietinha. Sim. A que devo sua visita? Alcibíades me falou de você. Ele falou, continue. Estou atrás de uma mulher de Esparta. Ela fugiu há muito tempo. Ela pode ter atendido pelo nome de Mirim. Quem é ela? Ela é minha mãe. Sua mãe? Você não tem uma mãe. Marcos me disse que ele te criou. Eu não falei para ficar quietinha. Eu entendo. Chegará a hora de responder sua pergunta. Mas esta hora não é agora. Desde que me diga o que sabe mais cedo ou mais tarde. Terá que confiar em mim. Não se chega no lugar onde estou sem credibilidade. Tem minha palavra. E sempre se pode confiar no Alexios. Por que não vai brincar, filho? Nos deixe conversar. Se você diz... Ai, caralho. Proponho uma troca. Ajude a mim, a todas nós, a ter força. Forço o bastante para livrar Corinto do tratante de vez. Uma transação simples, eu garanto. Negócio fechado. Uma boa decisão, nobre Mistius. Eu não cheguei tão longe fazendo tolices. Sei aproveitar oportunidades. Então faremos negócio. Bom, já ouviu falar do tratante? Pelo que os devotos dizem, eu devia ter bastante cuidado com ele. Exatamente. Cautela certamente teria beneficiado as vítimas dele. Meus olhos estão bem abertos. Então você tem resistido muito bem. Você não morreu. Ainda não, ao menos. Mas ele contratou tantos capangas que formou uma tropa. Agora atacam pessoas nas ruas, incluindo nós. Ele está matando as Itairé? Matando? Sabemos bem como evitar. Mas algo tem que ser feito antes que chegue a isso. Não sou a única que precisa de ajuda. Minhas meninas, Damales e Irina, também estão sofrendo. Problemas com o tratante? Eu não duvidaria. Faça algo contra os agressores delas e depois será a vez do tratante sofrer. Você encontra Damales aqui na fonte, mas Irina foi para o jardim de Beleirofonte. Obrigada. 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 O tratante alimenta os capangas dele com dracmas do contrabando. Em geral, armas, que são mais lucrativas agora que há uma guerra a ser abastecida. Então, se acabarem as armas do tratante, os homens dele passam fome. Exato. Vá até o depósito dele no porto de Lequeu e queime a mercadoria. Toda ela. Podemos deixar o caos cuidar do resto. Por que roubar pessoas sem dois dracmas no bolso se ele tem fonte de renda? É ilegítima, mas ele está rico. Até o contrabando é fachada. Rouba escravos, inocentes, pessoas que não podem se defender. Seus capangas que queimem. Então o depósito vai virar cinzas. Missão concluída é encontrar uma garota. Qual é a próxima missão? Múltiplas missões obtidas. Aí você me complica, né? Mas beleza. Bom pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa um comentário. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até mais. Valeu, falou.